Muito bem, meus coleguinhas, todo mundo muito preocupado com as eleições americanas, vai ganhar o Biden, vai ganhar o Trump, vai ser um apocalipse pro Brasil, tô vendo gente mais empolgada com a eleição americana do que com a eleição municipal que a gente tá tendo aqui agora, neste exato momento. Então, muitas pessoas aí pediram pra fazer um vídeo falando sobre o que seria melhor pro Brasil, uma vitória do Trump, uma vitória do Biden, então, fazendo uma análise econômica e pensando única e exclusivamente no Brasil, não pensando nos Estados Unidos, então, se vai ter inflação nos Estados Unidos, se vai ter desemprego nos Estados Unidos, não nos interessa, o que interessa é o que vai acontecer no Brasil, qual é o impacto de uma vitória do Biden, de uma vitória do Trump aqui na economia brasileira, se o seu poder de compra vai aumentar, vai diminuir, se aumentam as chances da gente retomar a nossa economia no ano que vem, se diminuem as chances, se o dólar sobe, se o dólar cai, justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo, tendo, e eu já aviso desde o início, única e exclusivamente como o nosso norte, o interesse nacional, o interesse do Brasil e dos brasileiros. Muito bem, então, vamos partir primeiro, né, pra uma análise resumida, mas uma análise que trata... Aliás, esse é um ponto curioso, né, os candidatos foram muito mais superficiais nessas campanhas, né, nessa eleição de 2020 do que em 2016. Em 2016, você teve um debate muito mais profundo, né, sobre propostas, você teve um debate, uma apresentação de programas de governo muito mais robusta do que dessa vez, né, a apresentação dos programas eleitorais, das plataformas de governo de cada candidato foram muito mais tímidas do que nas últimas eleições. Bom, vamos analisar, então, basicamente o que a gente tem hoje enquanto política econômica do presidente Trump, né, ele tem uma política mais nacionalista, mais protecionista, aliás, foi eleito graças a isso, né, o chamado ali cinturão blue collar, né, do colarinho branco de quem trabalha no chão de fábrica, né, de quem trabalha na indústria americana, de estados que, aliás, sempre votaram em democratas, né, sempre foram estados azuis, se tornaram estados vermelhos, estados republicanos, porque o trabalhador do chão de fábrica não se sentia mais representado pela política econômica do Obama. Então, o Trump já defendia, já, uma política de incentivos nacionais e uma política de protecionismo, né, com elevação de tarifas, de tributos e de barreiras sanitárias para produtos de fora, inclusive produtos brasileiros, né, o que se mantém até hoje. Nós temos uma boa relação comercial com os Estados Unidos, mas existem diversas barreiras tarifárias que são impostas principalmente pelo agronegócio americano, né, e duas áreas da economia que o Trump se elegeu defendendo e que manteve o discurso nessas eleições de 2020 são o agronegócio americano e a indústria americana, né, então, dois setores que o Trump sempre defendeu e que protegeu, né, da maneira nacionalista, protecionista, com tarifas, com barreiras, coisas que nós, liberais, não acreditamos, né, como sendo melhor, porque prejudica o consumidor final, prejudica aquele que quer comprar um produto de fora, que tem uma qualidade maior e que tem um preço menor, mas não consegue por causa de uma barreira imposta pelo seu país, que é muito do que a gente sofre aqui no Brasil também, claro que nos Estados Unidos é muito menos, porque lá nos Estados Unidos existe indústria, né, aqui no Brasil praticamente não existe, né, a indústria é praticamente nula, significa, representa muito pouco do nosso PIB, a nossa indústria é pouco desenvolvida, é muito da razão também do nosso subdesenvolvimento, esse nosso atraso no nosso parque industrial, mas ainda assim o consumidor final americano sente, né, o impacto das barreiras protecionistas ali impostas pelo Trump. Em relação à política protecionista, o Biden também não tem um discurso muito diferente, porque ele sabe que o cinturão de colarinho azul está insatisfeito com os democratas e derrotou a Hillary em 2016, justamente por discordar, né, de uma política um pouco mais aberta para produtos externos que o governo Obama manteve, né, então o Biden também tem um discurso de manter o protecionismo, né, de reforçar inclusive esse protecionismo, essas barreiras tarifárias, e de reforçar, né, e proteger de maneira artificial com imposto, com tributo à indústria nacional americana, né. Apesar disso, o Trump, apesar desse ponto negativo, né, para o mundo e para os Estados Unidos, para o consumidor americano também, Trump promoveu, né, um dos maiores cortes de tributos da história dos Estados Unidos, reduzindo ali a tributação das empresas para 21%, né, e também reduzindo o imposto de renda, promovendo cortes no imposto de renda, o que favoreceu a atividade econômica dos Estados Unidos, e que, aliás, garantiram até uma boa popularidade durante praticamente todo o mandato Trump, esse efeito da economia do corte de impostos garantiu que ele tivesse uma boa popularidade, né. Vamos falar, então, sobre as propostas do Biden, né, o que mudaria na política dos Estados Unidos, o Trump não promete nada de muito novo na sua política econômica, então vamos falar sobre o candidato diferente, né, sobre o candidato que representaria uma mudança na política dos Estados Unidos, principalmente na política econômica. Logo de início, o programa do Biden propõe um aumento da tributação das empresas, tributação de pessoas jurídicas, de 21% para 28%. Também, uma taxa mínima sobre lucros estrangeiros, né, lucros de investimentos de pessoas que não moram nos Estados Unidos, mas que investem nos Estados Unidos, subir dos atuais 10,5% para 21%, isso é a taxa mínima. Em contrapartida, incentivar fiscalmente, né, incentivos fiscais, renúncias tributárias de até 10% para certos investimentos na produção nacional. É uma política que o Brasil também tem de renúncias tributárias para determinados setores em determinadas regiões. A mais famosa delas é a Zona Franca de Manaus, que eu tenho várias críticas, vocês que acompanham o canal sabem, que eu acho que a gente precisa fazer uma reforma tributária para acabar com toda e qualquer renúncia tributária, né, fiscal, com, como assim, pequenissíssimas exceções, né, caridade, né, que não faz o menor sentido, né, tributar a doação e tal, coisas voluntárias, assim, mas de privilégios para determinados setores que são pagos pelo resto da sociedade, sou absolutamente contra e é ruim para a economia também, porque você desfavorece, né, causa um desequilíbrio, uma distorção de mercado na alocação de recursos, diminuindo emprego e renda das pessoas, do trabalhador na ponta, né. Uma retomada do programa de saúde pública que ficou conhecido como o Obamacare, né, que é o Medicare, né, que basicamente é um programa de custeio aí de planos de saúde que foi mitigado, não foi acabado ali no governo do Trump, mas foi mitigado e o custo desse programa não foi divulgado pela campanha do Joe Biden, investimento de 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares ao longo de 4 anos voltado principalmente para o incentivo de energias renováveis. O Biden tem essa pauta, né, e aliás é uma pauta interessante, vocês quiserem pesquisar, de uma parlamentar que é um dos maiores símbolos aí da esquerda americana e principalmente para os mais jovens, que é o caso de Cortez, né, que tem a proposta do Green New Deal, né, do New Deal verde, né, que é basicamente uma grande política de produção, né, e incentivo a energias renováveis, substituição, né, do uso de combustíveis fósseis. Para quem não sabe, os Estados Unidos, diferente do Brasil, que tem uma matriz energética limpa e renovável, principalmente baseado em hidrelétricas, os Estados Unidos tem na sua matriz um dos seus principais fatores, o combustível fóssil, né, o petróleo, por meio do fraturamento hidráulico, né, do fracking, né, do gás de xisto, que se você quiser entender mais, não é uma coisa, são nomes chiques, mas que não são tão complexos assim, você dá um Google, acha lá no Wikipédia, você entende melhor como é que funciona o fracking, e é basicamente uma fonte de energia barata para os Estados Unidos, mas que não é limpa e também não é renovável. E aí o Biden tem uma proposta de ter 2 trilhões de dólares, 2 trilhões de dólares, você tem noção de quantos são 2 trilhões de dólares, né, se tivesse uma rejeção de 2 trilhões de dólares no Brasil, assim, do dia para a noite, ou durante 4 anos, nem do dia para a noite, teve uma mudança radical na nossa economia, e o Biden, e nos Estados Unidos também, mesmo com as diferenças que nós temos, uma injeção de gasto público de 2 trilhões de dólares ao longo de 4 anos também seria, faria uma diferença brutal, no curto prazo para a economia americana positivo, geraria emprego, geraria renda, mas no longo prazo sempre a conta chega, né, você vai ter, esse gasto público vai precisar ser pago de alguma maneira, né, o Estado não cria riqueza, ele tira dinheiro do lugar e manda para o outro, nesse caso seria o endividamento público, porque o governo americano não tem arrecadação para gastar 2 trilhões de dólares ao longo de 4 anos para incentivar a energia limpa e renovável, então teria de tomar empréstimos, e esses empréstimos vão ter de ser pagos no futuro, e nós vamos entrar nessa questão do endividamento americano, da taxa de juros e do impacto que isso tem aqui no Brasil, na nossa moeda, já já nós vamos entrar, né. Existe uma discussão, então, de que se o Biden vencer, isso seria ruim para o Brasil, porque o dólar ficaria mais caro, e por que o dólar ficaria mais caro? Porque o Biden, gastando mais do dinheiro americano, aumentando o gasto público, sem ter ajuste fiscal, sem ter corte de gasto, simplesmente tendo aumento de imposto, que não vai ser suficiente para repor a arrecadação dos gastos do Joe Biden, o programa econômico do Biden é catastrófico, assim, para os Estados Unidos, no longo prazo, é um negócio realmente péssimo para o Brasil. Vamos fazer essa análise, né, para o Brasil, o que isso significa? Bom, os Estados Unidos vão aumentar o seu gasto, e eu vou pedir para o editor colocar aqui agora, é um gráfico mostrando a evolução do gasto público dos Estados Unidos, né, então você vê que a dívida americana aumenta muito ao longo do tempo, em governos democratas, em governos republicanos, especialmente no governo Obama, a dívida pública aumenta muito, a dívida pública americana. Quando um governo gasta mais, as pessoas duvidam da sua capacidade de pagar a sua dívida, né, de pagar os seus empréstimos. Então, né, em regra, o que acontece é que exigem um prêmio maior para emprestar dinheiro para esse governo. É como aconteceu durante o governo Dilma aqui no Brasil, né, a gente expandiu muito os gastos públicos, o governo gastou muito, o que aconteceu? O Banco Central teve que aumentar os juros, né, e a gente teve juros aí de 15%, juros absurdos, porque ninguém aceitava emprestar dinheiro para o governo brasileiro, porque sabia que as chances do governo dar um calote eram altas. Agora, se o governo americano gasta demais, isso significa que o Federal Reserve, o Banco Central americano, vai aumentar as taxas de juros, e, portanto, vai valer mais a pena mandar o dinheiro para os Estados Unidos, porque o seu dinheiro vai render mais lá, numa moeda americana, que é mais segura do que aqui no Brasil, e, portanto, o dólar vai aumentar? Não necessariamente. Por quê? Porque existe uma discussão ferrenha, gigantesca dentro dos economistas, se os Estados Unidos estão já nesse ponto de ter de aumentar a taxa de juros ou não. Porque, diferente do Brasil, que é um país em desenvolvimento, que só o Brasil usa o real como moeda, os Estados Unidos, quando imprimem mais dinheiro e aumentam o gasto público, não sentem a inflação imediatamente, não sentem o aumento da taxa de juros imediatamente, porque o mundo inteiro usa a moeda americana. Então, é muito diferente se endividar nos Estados Unidos, o governo americano se endividar, do que o governo brasileiro endividar. Quando o governo brasileiro se endivida, o impacto é na hora. E eu vou fazer um vídeo falando sobre isso, pessoalmente, eu sou um pessimista, e acho que o cenário para o ano que vem para o Brasil é catastrófico ainda. Vou fazer um vídeo falando mais detalhes, trazendo dados e números para vocês sobre isso. Mas, nos Estados Unidos, aumentar o gasto público não necessariamente significa aumento de juros no curto ou mesmo no médio prazo, porque todo mundo confia que o governo dos Estados Unidos vai pagar a sua dívida, porque nos Estados Unidos, todo mundo usa aquela moeda, então eles podem, ainda tem muita margem para gastar e para se endividar. Essa é a tese de alguns economistas. Outros acham que não. Acham que a gente já está perto do limite aí, e deem uma olhada, vou pedir para o editor também colocar o gráfico, na evolução da taxa de juros americana. Está muito baixa a taxa de juros, e se manteve muito baixa, mesmo depois da crise de 2008. Então, o dinheiro americano está muito barato. E você fala, pô, mas aqui está muito caro. Não é que o dólar está caro, é que o real está muito barato, o real está desvalorizado. Os nossos governos têm sido, e esse não é exceção, tem sido um desastre na administração da nossa economia, o que tem minado a confiança na nossa moeda. Mas, nos Estados Unidos, você não teve uma grande valorização do dólar por parte do Banco Central americano. Pelo contrário, a política é de manter os juros baixos. Resumindo tudo isso que eu disse, qual é a melhor saída para o Brasil? Qual é o melhor resultado para o Brasil? Trump ou Biden? A resposta é tanto faz. A resposta é que nem Trump, nem Biden vão aumentar ou diminuir o valor da moeda americana, porque mesmo com o pacote do Biden, ainda existe muito espaço fiscal para os Estados Unidos ampliarem os seus gastos, sem sentir esse impacto no curto, no médio prazo. E ambos mantêm uma política protecionista que prejudica o Brasil. Então, no final das contas, nem Trump, nem Biden fazem grandes diferenças para o Brasil. Haveria algum candidato que faria a diferença do Brasil se alguém prometesse ter uma política de mais de livre mercado, de derrubar as barreiras do agronegócio e fazer com que a gente exportasse mais. Isso poderia aumentar nossas exportações, baixar o valor da moeda americana para a gente, porque a gente teria mais poder de compra e etc. Mas não é o caso nem do Trump, nem do Biden. A verdade é que os Estados Unidos estão caminhando para uma dívida pública muito perigosa, que vai ter que ser paga em algum momento, apesar, nos Estados Unidos, também tem esses teóricos ciristas que acham que os Estados Unidos podem se endividar infinitamente. Aqui no Brasil é mais fácil de refutar, porque a gente tem um histórico de inflação pertinho da gente, aqui há 20, 30 anos atrás. É fácil de exemplificar e de mostrar qual é o resultado de imprimir moeda. Nos Estados Unidos é muito mais difícil você provar na prática que imprimir moeda gera inflação, gera aumento de juros e prejudica os mais pobres, porque os efeitos lá demoram muito mais para aparecer. Mas não tenham dúvidas de que esses efeitos vão aparecer, principalmente se Biden, que é o que tudo indica, vai vencer a presidência da República dos Estados Unidos, vencer as eleições. A expansão de gasto público de Joe Biden, podem cortar e gravar esse trecho do vídeo, vai cobrar um preço caro para os Estados Unidos. Para o Brasil, não vai fazer muita diferença. O estrago que o Brasil causa a si mesmo no ano que vem, vai ter muito mais impacto do que qualquer fator externo. E eu vou explicar o porquê disso em dados, com números e todos os elementos que eu uso para minha análise em um próximo vídeo. Beleza? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!